O que é isso? Você não tem dinheiro pra comprar um algodão assim docinho, não é? Bom, agorinha eu não tenho, mas eu vou ter milhões. Milhões? E como? É que eu vou plantar um pezinho de carambolas pra que vire uma árvore de carambolas que vai dar milhões de carambolas. Então eu vendo os milhões de carambolas, aí planto outro pezinho de carambolas, aí vai dar mais milhões de carambolas. Então eu vou plantar mais pezinhos de carambolas... Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Ah, esqueça dos milhões e das carambolas, rapaz. E diga, não quero meu algodãozinho doce, hein? E vai me dar? Se você quiser. Não, primeiro você disse e vai me dar. Não, 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 primeiro me disse e você quer. Não, não, porque você sempre fala a mesma coisa, você diz quer e eu digo sim, aí você diz compra. Ah, mas que pena, porque hoje eu tinha pensado em dar um pedaço. Não, 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 não. Muito bom, muito bom. E agora, no nosso concurso, lá vem o Chaves. Vamos ver a interpretação de Daniel Correia e Pico. Vamos lá. Olha, Chaves, esse lindo algodãozinho doce, você não tem dinheiro para comprar, ó. Bom, agorinha eu não tenho, mas eu vou ter milhões. Milhões? Mas como? É que eu vou plantar um pezinho de carambola para virar uma árvore de carambola que vai dar milhões de carambolas. Então eu vendo os milhões de carambolas e planto outro pezinho de carambola. Aí, calma, 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 que você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Ah, não, 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 calma-se, rapaz, calma. Afinal, você quer ou não quer esse lindo algodãozinho doce aqui? E vai me dar? Se você quiser. Não, primeiro você me disse e vai me dar. Não, 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 primeiro me diga se você quer esse lindo algodão doce aqui. Não, não, porque você sempre fala a mesma coisa. Você diz quer, eu digo sim, aí você diz compra. Logo hoje que eu pensava em me dar um pedacinho. Que é isso, rapaz, que é isso, que é isso. Afinal, você quer ou não quer esse algodão doce? Sim! Comprar! Ah, muito bem. Essa aí foi a interpretação do Daniel Correia. Obrigada, viu, Daniel? Daniel, só uma perguntinha. Você gosta do Chaves desde que idade? Desde que você era criança? Desde que passou no Bozo a primeira vez. Jura? E por que você se encanta pelo Chaves até hoje? Olha, eu fui... Eu tive várias paixões pelo Chaves, assim, né? Primeiro as piadas, que você é criança, você vai amadurecendo, entende melhor e você ri mais ainda, né? Ai, que bacana, então. Boa sorte pra você, tá, Daniel? Obrigado, Daniel. Boa sorte. Até já. Tchau, tchau. Vamos agora com o terceiro candidato. Aliás, Yudi, o que você tá achando? Tá gostando da interpretação dos meninos? Tô gostando, hein? Tô gostando. Tá muito bom mesmo. Tô. E só que eu achei uma coisa errada, que eu tava conversando com o Falcão, né, Falcão? Que ali o barril ficou maior que esse cara. Ficou maior que o número um ali, o Diego. Ficou maior que o número um, qual o seu nome mesmo? Ah, Diego. Ficou difícil sair ali de dentro, né? Colocar Yudi lá dentro também não sai não, Yudi. Se eu entrar ali, eu não saio mais de jeito nenhum. Ficou maior que o número um ali, eu não saio mais de jeito nenhum.